Muito bem, estamos aqui nessa sessão interna do IELA para fazer uma discussão com Antônio Rizério, que nos visita aqui, a convite do Instituto para comemorar os 20 anos do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós vamos fazer uma discussão mais detalhada desse livro do Rizério, que é Em Busca da Nação. E por que nós estamos escolhendo esse livro? E não os outros dele, né? O Sobre o Relativismo, Pós-Moderno e a Fantasia Fascista da Esquerda Identitária. Ou o livro A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros. Ou o livro Mestiçagem, Identidade e Liberdade. Todos pela Top Book. Ah, e também esse dele aqui, A Cidade no Brasil. Esse aqui eu não conhecia. Me interessa. Muito bem. E nós queremos fazer uma reflexão com o Rizério sobre o livro dele, porque o tema da nação e do nacionalismo é um tema que atravessa os últimos dois séculos, não é? E é um tema no Brasil, particularmente, muito maltratado. Ao contrário da tradição mexicana, ao contrário da vasta e fecunda tradição argentina, para dar só os dois exemplos mais eloquentes, que continuam sendo olimpicamente desconsiderados entre nós. Então a palavra vai ficar aberta de todos. Mas eu quero abrir essa reflexão com o Rizério, anotando quatro ou cinco questões de crítica a teu livro, Rizério. Primeiro, não por bom mocismo, mas por mérito, é muito importante registrar a virtude do livro. O enfoque do Rizério, a meu juízo, é um enfoque muito fecundo e que está orientado, digamos, por duas linhas. Em primeiro lugar, por um rigoroso, e digo no menor sentido da expressão, de um revisionismo histórico, que é orientado pelo fato de que, para ele e para todos nós, é insuportável que aprendizes se apresentem como o marco zero da historiografia, e sobretudo sobre a história do Brasil. Tem um tráfico com a historiografia brasileira, o que não quer dizer que não existam historiadores e contribuições fecundas, notáveis, muito importantes, mas aquilo que é festejado pela grande mídia, pelos programas de pós-graduação, pela Universidade Brasileira, em alguma medida pelos partidos políticos e sindicatos, obedece a uma simplificação grotesca que esse livro combate em várias direções. Então, essa recuperação histórica de questões tão fundamentais para observar a nação como passado, como presente, como possibilidade futura, é muito importante. Vou dar duas delas, com as quais, uma eu estou em acordo e outra já é uma questão para uma reflexão contigo. Primeiro, é a noção que todo mundo fica absolutamente embasbacado com o tamanho do Brasil, e faz uma simplificação em afirmar algumas categorias do Brasil que são realidades apenas regionais. Então, aqui está recolhido uma recuperação em três capítulos, sobretudo aqueles que dizem respeito à integração nacional, em que o regional aparece com muita força, e sobretudo a reflexão da questão regional com a questão racial, por exemplo, o sertão. Está tudo colocado aqui é de uma virtude que eu considero muito boa, porque aquilo que é verdade, digamos assim, para o Maranhão não é verdade para o Rio Grande do Sul, e aquilo que é verdade para o sertão não é verdade para o litoral, tanto nas questões geográficas como nas questões raciais, como nas questões econômicas e políticas. Isso que parece ser uma coisa óbvia, ela tem sido objeto de uma imensa simplificação no Brasil. Nós estamos vendo o fenômeno da política agora, na política, por exemplo, parece que a única eleição que existe é de São Paulo, não tem mais eleição municipal em nenhum outro lugar. Parece que, agora, isso não parece, o censo demonstra, algo que você tem apreço e eu também, que é o censo, o desenvolvimento capitalista está cada vez mais autocentrado em São Paulo. O tema da desigualdade regional aparece cada vez com eloquência, e estados que tinham até alguma força nas finanças públicas, como Minas e Rio Grande do Sul, estão arruinados nas finanças públicas, porque também perderam exuberância econômica. Esse é um aspecto. O outro, eu considero, Rizélio, que existe uma ambiguidade no teu livro, nessa linha da historiografia, sobre a ameaça que pairou sobre o Brasil, no que diz respeito à força do separatismo e o tema da unidade nacional. Tem horas, no teu livro, que você diz, bom, isso aqui é uma ameaça concreta, e tem outras horas, podemos citar até as páginas, etc., que isso foi algo latente, mas que nunca conseguiu manifestação. E eu acho que essa ambiguidade que está aqui nesse livro, embora as duas tendências sejam apresentadas, e eu fico com a impressão que tu descarta uma ameaça real de divisão do Brasil, de divisão territorial, no livro, que não tem essa pretensão, mas me parece, estou convencido disso, que essa ambiguidade é produto de uma ausência sobre uma reflexão mais funda no terreno da economia, a meu juízo, e que não é o propósito do teu livro. O teu livro é um debate sobre política, sobre cultura, e eu te digo aqui, sem nenhuma advertência de excluir a crítica, é um livro com o qual eu aprendi muitíssimo aqui, e te disse pessoalmente, e registro aqui, eu digo que esse livro, ele vem na linhagem do Darcy Ribeiro, por várias razões, por várias razões, embora tu também faça uma crítica pontual ao Darcy. Mas, quando a gente discute, e não falo por vício de carreira, de ser economista e estar no Departamento de Economia e Relações Internacionais, de fato, o tema da vinculação daquilo que o Jacob Guarante chamou de escravismo colonial, e que é o tema da escravidão, e é o tema do café, e é o tema da cana-de-açúcar, a integração com a economia mundial, é que, em última instância, o meu juízo garantiu a unidade brasileira. O que? Eu não vi. O que, em última instância, o que garantiu a unidade geográfica brasileira, ou impediu uma força separatista, é o fato de que a economia colonial dava um molde muito forte. Todo o período da regência, que é um período de rebeliões regionais, elas, na verdade, como tu também anota, mas não sublinha, é o fato de que as regiões estavam negociando o seu espaço na conformação nacional. E negociando o quê? A busca desse excedente. Tem um excedente econômico, como é que faz? Pequeno parênteses, que depois eu vou tocar lá na obra do Otto Bauer, que você menciona aqui, ainda que rapidamente. Então, esse tema da divisão, ou de como é que um país com essa dimensão geográfica se mantém íntegro, que alguns atribuem a figura de Dom Pedro e outros à sabedoria de Portugal e um conjunto de outras coisas, eu acho que tem essa tensão aqui que precisaria ser discutida. Esse é um ponto. Onde é que eu faria duas outras críticas? Uma, tu não resgata aqui, mas tu menciona, é uma, em que nós temos uma longa discussão aqui no Instituto, que é qual é o espaço do nacional no marxismo. Tem uma tradição, e que foi publicada aqui pela Insular, obviamente vou ter, se eu puder, que faço esse livro, que é o livro do Spillemberg, que precisamente mostra a questão nacional em Marx. Além de uma ampla bibliografia que tem isso, ele mostra como em Marx o nacional tem espaço. A ideia segundo a qual o proletário de todos os países univos cancela a questão nacional, eu diria que no marxismo tem um amplo debate que vai de Otto, Bauer, Bernstein, Rosa Luxemburgo, Lenin, Marx, uma quantidade imensa que trabalham a questão nacional. E na historiografia latino-americana, um conjunto de autores que pegaram o marxismo para fundamentar a posição nacional e o nacionalismo. Para além do que, vamos dizer aqui, por algo que você recolhe um pouco, seriamente, um pouco tirando um sarro, que é aquele Mundo Sem Fronteiras de John Lennon e Yoko na música conhecida como Imagem, que não é um Mundo Sem Fronteiras, etc. Então, eu diria que essa ideia que está subjacente, embora não exaustivamente trabalhada, de que o marxismo não tem uma resposta para a questão nacional, ou dá uma resposta insuficiente, eu colocaria em questão, gostaria de discutir contigo. E, finalmente, para não monopolizar aqui, ouvir os demais, é o tema do último capítulo, que é, e a volta por cima. E, um capítulo que é, digamos assim, a guia de conclusão, quero apresentar algumas coisas aqui, algumas conclusões elementares. A burguesia brasileira, efetivamente, não tem um projeto de nação. O projeto de nação da burguesia brasileira é colocar a nação como uma mercadoria no mercado mundial. Já sabemos disso, estamos de acordo. E, quero dizer aqui, para quem não conhece, o Lugério pertenceu à gloriosa Polope, da qual eu também me orgulho e sinto, inclusive, um dos únicos militantes ainda existentes. E a Polope chegava a essa conclusão. A burguesia brasileira não tem um papel construtivo na nação. Embora de maneira doutrinária e etc. Então, esse tema da burguesia não está colocado aqui. Mas, nessa busca de consensos que você chama subversivos, não é? Diz o Rizzeri, olha, nós estamos num conflito na sociedade brasileira gigantesco. Esse conflito, em parte, ele é fruto do real, em parte, ele é produto de quinquilharias ideológicas, etc. Que não sustentam um projeto de nação. Ele aposta, na minha leitura, e termina aqui, inclusive, citando o Russell Jacob, que nós trouxemos aqui. É, eu trouxe ele aqui. E, inclusive, estamos discutindo a publicação dos últimos intelectuais dele. Novamente, porque essa edição está esgotada. Que é uma crítica devastadora. Ao identitarismo. Ao identitarismo. E à Universidade Gringa. E nós trouxemos ele aqui. Ele que foi orientado pelo Marcuse. Ah, sim. Você está falando dos últimos intelectuais. É, exatamente. Eu pensei que foi... Porque tem um outro. Fim da utopia. Isso. Não, ele já... Mas está tudo publicado em português dele. E ele me autorizou, inclusive, a fazer uma nova reedição dos últimos intelectuais. Que ótimo. Que é um livro extraordinário, muito bom, no qual eu vi que aqui tu termina, inclusive, fazendo uma citação dele, que eu disse, bom, estamos aqui no mesmo campo. Mas eu acho que aqui tem uma ilusão tua, que é uma aposta na educação. Então, aqui tu, no último capítulo, diz, olha, como é que a gente vai sair dessa loucura? É uma aposta na educação. E a despeito de eu estar em uma certa apologia da escola. Ah lá, aqui citado, inclusive, Mangabeira Unger. Que não é santo de minha devoção. Como tu sabe. Mas, aqui, nesse aspecto, eu disse um pouco, seriamente, e outro pouco, em uma dose de humor, o meu acordo com o José, que as nações ainda são fundamentais. Aqui está o nosso acordo e aqui está o fim do nosso acordo. As nações são fundamentais. Ah lá, Bruno, o mundo é das nações. O mundo é das nações. Para o marxismo, o que é que tem? Tem a lei do valor em escala global, com os Estados nacionais falseando a lei do valor. Isso que o pensamento vulgar chama neoliberalismo, é a vigência da lei do valor, impulsada pelos países centrais contra os Estados periféricos. E, nós temos que, algo que o Otto Bauer tratou lá, no famoso livro dele, A Questão das Nacionalidades e a Social-Democracia, que é, toda nação nasce, se configura na Europa, na briga por um excedente econômico. Como é que a região está vinculada, a delimitação geográfica está vinculada com a apropriação do excedente econômico. Claro, com a questão da língua, com a questão da história, etc. E essa saída aqui me pareceu uma saída que reforça o bordão dos liberais. Só a educação não salva. E eu, pensando na experiência latino-americana e cubana, digo, quem pode salvar a educação? Nos países centrais, nos Estados Unidos, salva a educação como? Importando do mundo, o talento do mundo inteiro para lá. E, na América Latina, o único país que pode exibir alguma coisa na educação, não, é a Cuba, porque a revolução salva a educação, não é que a educação faz a revolução, é o contrário. O único país que erradicou o analfabetismo, por exemplo, e que dá 16 anos de escolaridade mínima, é Cuba. Nenhum outro país latino-americano. Nós temos 29% de analfabetismo e analfabetismo funcional no Brasil. Alguns Estados, como Alagoas, vai um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas, essa é uma consideração. E, por último, 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 creio que tem algo aqui que quero ressaltar. O livro é muito fecundo, eu recomendo para todo mundo que lê esse livro, mas, as ambiguidades aqui, é a falta, e que não é objeto do livro, não impugna o livro no mais mínimo, mas, por isso, vemos, a meu juízo salta aos olhos, é uma análise da atual fase do desenvolvimento capitalista brasileiro. Quer dizer, a burguesia não tem mais o projeto da industrialização. Isso está cancelado. E o capitalismo aqui transitou, de uma fase de capitalismo dependente de base industrial para uma fase de capitalismo dependente de fase rentística, que veio para ficar. E que tu recolhe, magnificamente bem, aqui numa conversa com um bom burguês, que declara completamente contra a sua classe, dizendo, olha, o único jogada nacional de um bom burguês aqui no Brasil é comprar um apartamento em Nova Iorque. Com vista para o Central Park. Com vista para o Central Park. Então, está muito claro, mas o que falta aqui? Falta, no seguinte sentido, eu estou recomendando vivamente o livro, um livro que educa qualquer um, em qualquer dimensão, dependente do grau de cultura, leitura, etc., em busca da nação. Mas falta aqui, para compreender isso, uma análise do desenvolvimento capitalista, que, obviamente, não é objeto do livro. Mas, em algumas coisas, ele está subjacente, aparece, mas depois o Rizelio sai correndo para o terreno da cultura, das ideias, da história, etc. Então, eu termino aqui e te escuto e depois os demais farão a crítica a você. Eu, até ser o bom burguês que você fala, é mesmo, é um grande empresário brasileiro. Ele não quis que botasse o nome dele. Mas você pode dizer só para nós aqui, depois. E, por acaso, eu converso muito com ele, mas por uma coisa, essas coisas da vida. Porque eu conheci ele adolescente, e nós dois adolescentes gostávamos muito de rock e fumávamos maconha juntos. Então, somos amigos desde a adolescência até hoje. E eu sempre consulto ele. Por quê? Inclusive, uma coisa que eu vou pedir para você me esclarecer também. Quando você falou, a eleição parece que é só em São Paulo e tal. Ele mesmo fala que quem criou esse negócio no Brasil, que o ponto de partida disso foi a ditadura ter destruído os bancos regionais. Ele fala que quando Delfim centralizou o capital financeiro no Brasil. Nos bancos em São Paulo e pronto. Ficou ali. E que a Bahia, os estados todos tinham bancos. Os Estados Unidos tem banco em tudo, quanto é cidadezinha. Ele fala que isso desmantelou a coisa brasileira. Enfraqueceu as regiões de uma forma brutal. Talvez você depois me explique mais. Mas eu te digo já bem fácil. Quem liquidou com os bancos regionais foi Fernando Henrique Cardoso, através de um programa de registração dos bancos, comandado por Gustavo Franco, no interesse do Plano Real, com a desculpa de enxugar a base monetária e impedir que governadores gastassem. E liquidou com todos, exceto com o Banrisul, no Rio Grande do Sul, o Espírito Santo. Mas aqui em São Paulo foi tudo incorporado pelo Banco do Brasil e liquidou. o Plano Real, em 1994. Aí você vê, né? Eu tenho esses amigos com quem eu converso. Um deles é esse, o Sérgio Subomborguês. O outro é o Gustavo Franco. Ah, porque ele está metido com Machado e Assis, literatura, Shakespeare. Não, e eu sou amigo de Pedro, filho dele. Ah. Estou dizendo que são coisas pessoais o tempo todo. Gustavo, eu troco muita informação. Ele lê minhas coisas todas, comenta. Ele enxugou os bancos regionais. É. Mas deixa eu lhe dizer, quando você fala que tem essa... essa coisa que é... essa fragilidade na análise econômica, mais do que é certo. Eu não... não é... não é minha praia. Eu, na verdade, conheço muito pouco, pouquíssimo de economia. Eu pego e leio. Às vezes com dificuldade. Às vezes tem livro que eu nem desisto. Tem texto de economia que eu converso e... Mas eu compartilho com a tua saudade de Roberto Simons. Ah, sim. E, então, tem essa... Quer dizer, é... Que, na verdade, era até uma coisa que eu devia ter tido. Porque... Meu pai era um intelectual e ele insistia comigo assim. Ele dizia... Não, escreve, vai fazer uns ensaios mesmo. Vá nessa linha. Esquece esse negócio de literatura, de não sei o quê. De filosofia. Concentra em economia e história. Eu nunca consegui me concentrar em economia. Então, tem essa falha mesmo. Eu, às vezes, saco que tem uma coisa, eu levanto a lebre ali, eu falo. Mas eu não tenho como aprofundar nenhuma análise nesse campo econômico. Não tenho mesmo. Minha coisa fica mais em história e antropologia. No que é muito fecundo. Agora, claro que aí você fala um pouco de uma coisa, um pouco de outra e tal. Mas eu não tenho muitas coisas que não dá para aprofundar. E outra também é porque uma vida é pouco para você estudar tudo o que é preciso. Para lembrar uma frase meio pornô do meu querido poeta, Paulo Leminski. Leminski, uma vez, começou a escrever. Ele tinha escrito um livro sobre as invasões holandesas, que é o Catatau. Ele faz de conta que Descartes veio para o Brasil. É o mais famoso, talvez. E é uma coisa que tem uma base histórica. Descartes podia ter vindo porque ele estudou na Holanda nessa época. Os dois grima e tudo lá. Ele podia ter vindo para o Nassau. Depois ele começou um outro, que era naquela mesma linha, sobre a Guerra do Paraguai. E aí ele parou no meio. E eu tentei convencer ele a fazer. Eu falei, por Leme, você fez a invasão holandesa, faz a Guerra do Paraguai. Eu falei, vai escrevendo a história do Brasil, literariamente. Ele aí falou assim para mim, de sorrisado. É muito para o cu de um só. E é verdade. Então não dá para lidar com todas essas coisas. E realmente a economia é uma coisa onde eu sou fraco. Não é minha praia. Eu acompanho, ouço, presto atenção, mas não tenho como. Tanto que aí eu recorro muito a esse meu amigo. Pergunta a ele, pô, e a burguesia brasileira? Não tem projeto nenhum para o país. Não sei o que. Ele vai e me esclarece umas coisas. E eu cito, mas... Tanto que eu cito que não é uma análise minha. É dele. Como às vezes o Gustavo Franco esclarece coisas também. Jeanette, não. Jeanette é um economista confuso, eu acho. Estou de acordo também. Quando você fala de Mangabeira, Mangabeira até que ele discute lá a economia, mas eu também acho ele confuso nesse negócio de economia. Não é muito a dele. A gente sabe que tem essas carências, claro. E no caso aí, quando você tocou num ponto, porque a economia realmente não... A outra coisa que você falou foi... O marxismo e a questão nacional. Ah, sim. Não, aí eu tento discutir, mas dentro de minha alimentação, isso também é até onde eu pego a coisa do... Porque a coisa clássica do marxismo, o que vem em primeiro plano, é o internacionalismo. E vem a crítica à nação como ferramenta alienadora. Isso fica muito claro em muitos escritos. Quem vai buscar um pouco faltar essa coisa é Stalin, né? Com a questão nacional. Mas Stalin é muito complicado nisso. Porque o tempo tem uma coisa... Ele tem uma coisa muito irracional. Ele chega a dizer que os judeus são todos vendidos, são instrumentos do capitalismo. Isso é por causa da briga dele com Trotsky. Mas a recusa dos marxistas, geralmente da coisa nacionalista, é muito contraditória. E ambígua. A ambiguidade não é, na verdade, assim, minha, no caso. É do campo da esquerda marxista. Exceto o que eu estou dizendo na Argentina e no México. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, muitos que abominaram e esculhambaram o nacionalismo. E tem outros que fizeram os elogios mais bobos também. Estou de acordo. Então, esse problema é do... Está lá no campo. Não é uma coisa que eu criei. Desculpa te interromper. É que eu acho... Estou convencido aqui, em todos esses anos de trabalho, que é o seguinte. Tem um desencontro no Brasil entre o nacionalismo e o marxista. Os nacionalistas são, via de regra, anti-marxistas. E os marxistas são, via de regra, anti-nacionalistas. Não, mas você pega, por exemplo, o cara que, ao mesmo tempo, teorizou sobre cultura, mas era a alta personalidade do partidão, que era o Ferreira Goulart. A teoria nacionalista entre o nacionalismo e o Goulart é primário. E quando o Goulart transfere para o terreno da cultura, então chega a ficar ridículo, às vezes. Eu me lembro de uma parte, no Vanguarda e Subdesenvolvimento, que o Goulart fala assim... Porque ele critica a importação de linguagens estéticas contemporâneas, mas não fala nada, por exemplo, sobre a importação de linguagens estéticas internacionais no século XVIII. Ele trata como se fossem coisas brasileiras. E aí ele tem um argumento mais hilário. O tempo nacionaliza. Porra, se o tempo nacionaliza, ninguém perde por esperar. Isso não... Quer dizer, a análise é muito frágil nesse campo. E, afora isso, que tem mesmo a recusa do nacionalismo. Você tem o caso do Nelson Coutinho, tem... Que nunca... O caso do Nelson Coutinho, eu fiquei uma vez surpreso, quando eu editei uma revista, que foi um dos 500 anos do Brasil, e eu pedia a vários artistas intelectuais brasileiros que falassem alguma coisa sobre a Carta de Caminha. Que o Darcy dizia que era a certidão de nascimento. E quando eu pedia a caso do Nelson Coutinho, ele falou, puxa, vai ser uma ótima oportunidade de eu ler Caminha. Quer dizer, um intelectual, como o caso do Nelson Coutinho, nunca tinha lido a Carta de Caminha. Olha o desinteresse pelo Brasil. Que é uma peça de elogio do Darcy total. Hein? O Darcy Ribeiro tem um elogio total. Quer dizer, olha, a falta de atenção para o país, se você não lê a Carta de Caminha, que hoje não é lida mais por outra coisa, que os identitaristas falam, aquele é o ponto de vista do colonizador. Não tinha colonizador nenhum naquela época. Foi uma coisa em passagem. Eles não estavam indo, era para Caricute, na Índia. E a colonização do Brasil só vai começar quase 40 anos depois. Em 1932 ainda está passando a armada de Martim Afonso de Sousa. As capitanias hereditárias vão começar em seguida. Tomé de Sousa só vai centralizar o processo de colonização no final da década de 40. Quer dizer, de 1500 até 1550 não teve esse negócio. Mas, sim, só voltando a isso, quer dizer, os marxistas de regra geral falaram meio assim sobre o Brasil. Não tem... Eu acho que menos no campo da arte. Não, no campo da cultura. Onde você vê o Oswald de Andrade tentando pensar... Produzir uma arte original brasileira a partir das informações de ponta cosmopolitas, das vanguardas estéticas europeias. Você vai ter isso no cinema novo, vai ter no tropicalismo. No campo artístico, isso é mais rico. Existe quase que, vamos dizer assim, uma dialética entre o cosmopolita e o antropológico. Mas é muito eclético também, né? Sim, mas eles não são teóricos disso. Eles estavam criando arte. Então, como é que o tropicalismo... Pega a vanguarda eletrônica alemã lá, com Stokkaus, em Darmstadt. Pega o ecletismo dos Beatles, pega não sei o quê. Mas todas essas linguagens internacionais e traduz a partir do Brasil. Tenta criar um produto brasileiro novo. Em termos... no plano mundial. Mas essa coisa da assimilação crítica da informação internacional para devolver ao mundo um produto original brasileiro. A proposta usual de Ana. É. Nós fizemos no futebol. Futebol em inglês, o Brasil devolve, principalmente em 1970, ao mundo uma escola de futebol originalíssima. Que a gente não precisa ficar, quando fala de cultura, ficar restrito à cultura superior a tudo, né? Então, eu acho que essa dialética, ela é... A cultura brasileira lida criativamente com ela. Desde o início. Gregório de Matos. É a linguagem de ponta internacional da época, que é o barroco. Ao mesmo tempo, a partir da situação antropostórica, antropológica, meio da realidade, da nova realidade dos trópicos. Onde aí vai entrar os... Entram os índios, entram os negros, onde a linguagem é toda mesclada. Onde vai... Ali tem um barroco originalíssimo em relação ao barroco lusitano. É um barroco mestiço, popular, brasileiro. Então, isso no campo da cultura eu vejo muita riqueza. Agora, no campo da reflexão marxista aqui, nunca vi. O gulac, eu acho primário. E toda aquela coisa do CPC. O CPC tinha um negócio de contrapor. Mas aí tu tá falando do partidão. Isso é tudo hegemonia do PCB. Sim, mas a hegemonia na esquerda brasileira sempre foi do partidão. E nessa discussão, por exemplo, a Paul Lopp nunca produzia um pensamento original, cultura. Nunca parou pra se refletir sobre o assunto. E, aliás, o próprio guru da Paul Lopp era um alemão. O Eric Sachs. Lá chegou, inclusive, a ser acusado de espião da Alemanha Oriental aqui. Você não tem, nas outras correntes da esquerda brasileira, que contestaram a hegemonia do partidão, você não tem nenhuma produção de reflexão no plano da cultura. Partidão é que teve. Nem o... Tu não considera aí o trotequista... O grande trotequista da cultura aqui no Brasil. Mário Pedrosa. Mário Pedrosa. Sim, mas Mário Pedrosa vai nessa linha do Oswald de Andrade. Ele e o Mário Schoenberg apostam nessa coisa. A assimilação da... Baiano também. Schoenberg é baiano? Baiano. Não sabia. A assimilação da informação de ponta internacional a partir da situação brasileira para produzir coisas originais. O Schoenberg fala... É onde ele elogia a poesia concreta, é nisso. Os Irmãos Campos. O próprio também Mário Pedrosa elogia. Sem dúvida. E... Mário Pedrosa chega até a ter análises. Uma análise bem interessante sobre o assunto, que ele fala da dúvida do Brasil diante disso. Ele fala num belo texto, o título já diz tudo, ele fala assim que é o Brasil hesitando. A pergunta do Brasil era... Brasília ou Maracangália? Isso é um belo texto dele. Eu estou dizendo... Nesse campo da cultura teve reflexão. Mas no plano mesmo da teoria marxista, nada. Eu não conheço. Leandro foi uma coisa nacionalista total com o CPC. Embora mais sofisticado do que Goulart. Mais sutil. Mas também... Sempre essa coisa de... O partidão que ficava contrapondo o sertão e o sertanejo, a urbanização e a industrialização do Brasil. Isso era um negócio... Aliás, esse é o fenômeno que você trata no livro. E tem uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eu sou de uma geração que eu recebi uma... Vamos dizer assim, uma injeção de Brasil na veia com a Tropicália. Porque ali toda a música de esquerda até então só falava de viola, maria, sertão, não sei o quê. Ninguém falava da realidade urbana do país. Quando o país estava completando a sua transição demográfica do campo para a cidade. A cidade era como se não existisse. Quem começa a se preocupar com a coisa da... A Paul Lopes já se preocupava com as cidades. Mas o foco da esquerda ficava no campo. O partidão falava em revolução anti-feudal e anti-imperialista. Não, o Caio Prado na Revolução Brasileira com o prefácio 67 ainda aposta nos camponeses com uma força motriz. E depois o PCdo B vem com a longa marcha de Mao Tse-Tung. Você vai falar, porra, ninguém vai falar da vida urbana no país. Então quem é que falava da vida urbana no país? Por incrível que pareça. A Jovem Guarda com Roberto Carlos e a Tropicália. Porque o Cinema Novo também com Glaubert não tomava conhecimento da cidade. Ao contrário. Eles eram Maracangalha, nunca Brasília. Não tinha reflexão sobre o outro lado. A autenticidade brasileira estaria no sertão. É Euclides da Cunha. Mas tinha uma valorização estética do nacional ali também. Sim, mas peraí. Em cima do rural, tudo bem. Mas então, tudo que era produzido na cidade era alienado. Toda a arte urbana brasileira, pelo pensamento cultural da esquerda, era alienado. Até hoje, a gente fala que o iê, iê, iê era alienação política sem observar esse fenômeno que era também... Não, como era a expressão da vida urbana brasileira, que você ia ouvir... Pô, dessa época é engraçado a esquerda, porque tinha coisa que não tinha nada a ver com quem estava vivendo. Aí vem Chico Buarque. Eu estava à toa na vida, e do meu amor me chamou. E todo mundo, a banda, a banda... Não estava falando de nada da vida da gente. Quando eu era jovem nessa época, eu dizia assim, porra, o que ficar cantando a banda, viola, ponteio, dia do lobo? É uma obra-prima musicalmente. A letra do Capiné é muito boa. Agora, o que eles ficaram traduzindo? Qual era o interesse? Aquilo não discutia o Brasil, era tudo centrado na celebração do campo para contrapor o campo à modernização capitalista. Então, essa é uma teoria tosca. Você tinha que analisar as cidades brasileiras. Agora, é um fenômeno contrário, que nas cidades brasileiras está se consumindo esse sertanejo universitário brega, que é uma exaltação do agrobismo que mata a nação. Mas aí também eu já vejo de uma forma que eu acho que tem sido pouco analisada no Brasil. Vou fugir do assunto. Tá bom. Mas eu penso o seguinte nisso. Eu acho que... Eu não separo Lula e Edir Macedo. Eu vou dizer no quê? De repente, pela primeira vez, o Brasil produz populismos fora da elite. E você vai ter para o povão o seguinte. Eu hoje tenho um presidente, que é um dos meus, que gosta de Silvio Santos, gosta de música brega, gosta de programa de auditório, gosta de não sei o quê. E ele é o presidente do país. Então, ele liquidou aquele negócio de uma geração de formadores de opinião, seja na política, na cultura, seja o que for. O povo passou a sentir autorizado a pensar por si mesmo. O grande líder religioso de Mastas era o Edir Macedo, que também não tinha nada a ver com a cultura superior da Igreja Católica, nem com nada disso. Ele vinha com uma pregação que tinha muito próxima do Candomblé, inclusive, e da Umbanda, com todas as formas do neopentecostalismo, associado àquela teologia da prosperidade, que é a mesma coisa da teologia do Max Weber, não, porque a do Max Weber centrava tudo na ética do trabalho. E a Igreja Neopentecostal, não. Todo mundo vai ser premiado, não precisa ser trabalhar. Só um parêntese. Na biografia, na autobiografia do Edir Macedo, ele começa numa casa de câmbio. E que é, alguém vai ser premiado. Na economia política inglesa, Petit, Ricardo, etc., são contra a loteria. Que é a loteria, é a dinâmica, o Rizélio ganhou, só ele ganhou. E é graciado também por Deus, ninguém sabe por que o Ronaldinho joga daquele jeito, Deus deu pra ele. É, o Edir Macedo pega da sorte da loteria, da casa de câmbio, e transporta pro mundo religioso. Tá na biografia. E você não precisa, não precisa trabalhar. Você basta pagar o dízimo ao pastor, vamos dizer assim. E agora, o que acontece? Também a Edir Macedo tira a autoridade da cultura superior. Então, nesse sentido, é que eu falo, que se aproxima Edir Macedo e Lula. Eles desautorizam a cultura superior no país. Eles desautorizam as elites culturais e intelectuais. Lula dizia, nunca li nada. Tu não acha que isso constitui um perigo também? Sim, mas é uma grande mudança cultural no país que não foi analisada pelos sociólogos brasileiros como deve. Porque aí, na minha geração, a gente sabia distinguir uma canção da Bossa Nova e uma música brega. hoje ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma enteada minha, uma vez, que ia para uma festa, veio me falar assim, eles me chamam de Riso, eu disse, ô Riso, eu tenho que ir numa festa vestida de brega. Como é que é? Eu falei, vai do jeito que você sempre sai. Ela ficou me olhando, eu falei, é, se vocês se vestem igual, todo mundo hoje se veste igual a puta, a gente para no posto de gasolina de madrugada, não sabe quem é menina de programa e quem não é. pega a coluna social de jornal, as dondocas, tudo fazendo coisa de puta. Houve uma, uma coisa assim, um embreguecimento da sensibilidade nacional. E eu acho que todas essas coisas, quer dizer, eu acho que Lula e Edir Macedo fizeram uma revolução cultural no país. Querendo ou não, pelas suas vitórias, isso modificou totalmente a paisagem cultural brasileira. Social e sociocultural brasileira, vamos dizer assim. As pessoas, não, estou me lixando, eu gosto de música de putaria, não tem nada de ouvir crítico, não tem nada de ouvir analista, não tem nada de ouvir música. Wesley Safadão e Tom Jobim, a mesma coisa? Não, eu prefiro Wesley Safadão. A crítica musical desapareceu quase. Não é toda. E, curiosamente, isso vem de um, de uma, de uma coisa sofisticada, ao mesmo tempo, que é quando as vanguardas resolvem questionar a arte estabelecida. Aí vai Marcel Duchamp e bota um pinico, expõe uma latrinda no, no, na galeria de arte. Vai Caetano Veloso para contestar o establishment musical brasileiro, grava Coração Materno de Vicente Celestino. Isso, no longo prazo, foi péssima repercussão, péssimas consequências. Eles acabaram avalizando o brega. Bom, o Caetano acabou de fazer um elogio a essa música rural, segundo ele, que estava desconhecida de nós. Não, vai cantar o União Nacional com a Anitta, francamente, na abertura da Copa do Mundo, em 2014. Aliás, um parênteses, depois a gente volta, porque, mas acho que eu conto isso no livro, de Dilma, falando da... uma entrevista de Dilma. Perguntaram ela se a educação... o governo dela era padrão FIFA. E ela disse que era padrão Felipão. Felipão, no dia seguinte, o Brasil tombou de sete a um da larga. Sim, mas aí você fala outra coisa, educação. Eu não sei exatamente, eu não consegui entender direito o que você queria me falar. Diego, é que no último capítulo, você diz assim, bom, e agora a nação? Então, você diz, olha, nós temos que fazer uma aposta aqui, é uma aposta na inteligência e tem que ter uma aposta na educação, na qual eu acho que em grande medida está inspirada em algumas insistências do Mangabeira. Qual é a minha crítica ao Mangaba? Eu li quase tudo dele e acho que perdi tempo, mas eu li por lá do ofício. Ele pensa que o Brasil pode repetir a experiência estadunidense. Grande parte da sacada dele sobre o Brasil, o Brasil grande, o Brasil das possibilidades, etc. E agora a apologia que ele faz do Nordeste, sobretudo, de uma engenharia social que vem dos empreendedores, etc. E para se enfrentar com o rentismo, ele supõe a experiência estadunidense. É como se fosse o seguinte, como se ele fosse um Alexander Hamilton aqui. Só que tem uma diferença entre um país que se faz capitalista na expansão imperialista e um país que é gigantesco e tem uma possibilidade chinesa que é um país periférico independente como o Brasil. Então o Mangaba aposta muito, ele faz uma crítica na educação. Qual é o problema da nossa educação? Ela não é científica e ela não é crítica. E ela não é. O espelho são as universidades. É isso, que eu acho que tem uma ilusão, que tu acaba chovendo na horta do liberalismo que só a educação salva. Eu acho que só, mas eu acho que a educação é fundamental. Eu vejo isso em mudança de vida mesmo. Por exemplo, eu tenho lá em casa um rapaz que trabalha eventualmente lá, o Manuel. O Manuel é um sertanejo que mora, por acaso, foi morar na ilha de Itaparica. Ele, com os bicos que ele faz cortando árvore e não sei o que, ele conseguiu que o filho dele virasse engenheiro e uma filha enfermeira. A mudança de vida que aconteceu é razoável. Então, você vê que, agora, o Brasil tem uma coisa. Você pega a Alemanha, o grosso da juventude alemã vai para a escola técnica. Não tem que pensar em transformar o Brasil num país de doutores, como o Lula fica pensando. Quando eu penso na universidade brasileira, quando você fala nisso, eu penso muito. Claro que vocês conhecem muito mais o assunto, mas eu penso muito em Edgar Santos. O grande reitor. Edgar tinha um pensamento elitista sobre a universidade, mas não classista. O que ele dizia era o seguinte, a universidade não tem que investir em massa. A universidade tem que ser vanguarda cultural do país. Estou de pleno acordo. Ele fala, para isso, você tem que privilegiar mesmo. Agora, não pelo critério de cor, nem de classe, nem de nada. É quem tem talento, investe nele. E investe tudo desde o curso básico. E a explosão baiana da cultura, das artes, está relacionada? Vai ver via Edgar. E as pessoas, às vezes, ficam achando que Glauber, Caetano e tal, caíram com metês. Mas o Glauber já conhece o reitor. E o Caetano também. Sim, mas estou dizendo a imagem que se tinha deles no São Paulo, no Rio, eram dois ETs que caíram assim. Não, eles foram criados e bem formados. Foram criados por Corroi, tem música, por Lina Bardi, por Agostinho da Silva. Com fina flor. todos eles fugidos da ascensão do salazarismo, do nazismo, do fascismo na Europa. Vieram parar no Brasil, Edgar pegou todos, levou para a Bahia. Você teve contato com Agostinho Santos? Hein? Tivesse contato com Agostinho Santos lá? Edgar Santos. Com Agostinho? Com Agostinho não. Eu conheço muitos discípulos dele e estive sempre meio perto. Cheguei a conversar e tal, mas... porque ele ajudou a criar a UFSC aqui, né? A nossa universidade também foi... Aqui, Santa Catarina. Aqui foi essa... Ele centrou na universidade daqui. Ele ia variando, né? Na Paraíba, ele apostou na coisa popular de lá. Na Bahia, ele fez um projeto que é maravilhoso que ele achava que a Bahia devia estabelecer uma ponte direta com a África porque... por motivos óbvios, mas ele dizia assim que era preciso criar uma elite jovem revolucionária africana fora das asas dos Estados Unidos da União Soviética. E quem podia fazer isso era o Brasil. Isso era no espírito... E que anos... Cinquenta? Cinquenta e nove. É o espírito de Bandung. É Bandung. É Bandung, sim. Você imagine o sonho dele com o que loucura aconteceria no mundo. Ele queria junto o Brasil, o Mao Tse Tung. Estava bom, eu gostei disso aí. Era os Bricks? Não, mas eu falei era Bandung. Essa regressão é Bricks que já é Bandung. Agora sim, o que eu estava falando. Aí Darcy, eu acho que vai pela mesma coisa. Darcy fala poucos podem envergar o manto de cientista. Ele fala no livro dele a universidade necessário. A universidade tem que apostar nessa gente. É verdade. E a grande massa brasileira não é para que a gente quer um país de doutores, a gente quer um país de gente que saiba fazer. Só uma escola técnica de altíssimo nível. Isso é o que a gente precisa. Não é ficar Lula não sei quantas universidades tudo ensina de merda. Saem os alunos que não sabem escrever um parágrafo, que não entendem o que leram, que são incapazes de conversar sobre um filme. Hoje nós temos um... Eu olho isso quando eu vejo aquela menina que estava hoje aqui de Cabo Verde. Eu fiquei me lembrando. eu morei um ano em Cabo Verde. E eu fiquei impressionado que eu falava isso assim, falava com minha mulher, dizia uma atendente balconista de hotel em Cabo Verde tem um domínio da língua portuguesa muito superior aos jornalistas brasileiros. Mas aí é uma covardia, né? Hein? Aí é uma covardia. Eu ficava... Logo que eu cheguei em Cabo Verde tinha um outdoor que eu falei os publicitários brasileiros nem vão saber que existia esse verbo. O outdoor era recenseia-te. Um outdoor inteirinho. É, recenseia-te. O português é sofisticado. Não é essa porcaria do jornalismo brasileiro. Aquelas moças da Rede Globo e da CNN teve uma comentarista da CNN que uma vez eu morri de rir porque ela disse assim a mulher conseguiu se salvar do desastre agarrada numa parreira de uva. Eu falei eu quero conhecer uma parreira de jaca. É impressionante. Não falam coisa com coisa. Eu morro de rir quando eu vejo o noticiário na Globo News que ali só tem muito intelectual que é o da Emétrica. e o resto é um negócio extração trotequista. Era trotequista. E o livro dele nós concordamos hoje aqui Uma Gota de Sangue é um livro extraordinariamente importante e lúcido. A despeito dele ser um liberal total eu sentei com ele aqui para discutir o livro dele. Eu gosto muito dele. O livro dele eu tenho mais divergência com ele e contigo agora já também. Mas o livro isso não me impede de reconhecer que Uma Gota de Sangue é um livro da maior lucidez sobre a racialização nos Estados Unidos e no Brasil e como a coisa é pega aqui. E como ele conhece tudo do assunto. É impressionante. Não sei que horas Demetro estuda. O tempo inteiro. Ele não tem telefone que nem tu. Não tem celular. É, isso é uma grande vantagem. Quando eu vivia à noite eu adorava porque depois de dez da noite ninguém me telefonava aí eu ficava de dez às seis estudando. Uma delícia. Armando, Marquinhos quem quiser, Luiz Felipe Fitor, quem quiser. Falamos de todas, né? Ou não? A polêmica vai continuar. Eu achei que você ia criticar o que eu falo de conciliação. Não, mas a propósito já que o início o que eu acho que tem aqui o José se define como um democrata um democrata autêntico um democrata radical no livro. Então, essa é a tua autodefinição aqui. Muito bem. e ele fica recusando essa polarização da sociedade brasileira recente. Digamos de 2013 2016 pra cá. Se peguei bem esse é o argumento geral. E expondo as misérias de ambos os lados. Uma esquerda que não é esquerda que é o lulismo e etc. e tal. E uma direita que, pô, não precisamos nem discutir muito pra valorizá-la, né? Então, é... Mas aí o que eu acho é que falta a interpretação da economia pra ver as bases materiais dessa radicalização. E como isso implica, que essa polarização ela não é uma polarização artificial. Acho que chegamos no momento no desenvolvimento capitalista que é o seguinte. A classe dominante não tem nem a carteira assinada nem as instituições varguistas carteira assinada previdência social etc. pra dar pro povão. Então, vai ser o quê? Essa digestão moral da pobreza das chamadas políticas públicas que em alguma medida tu ainda aposta numa cidadania revitalizada etc. O Lula não tá dando Bolsa Família. Olha, eu briguei muito contra o Bolsa Família acusando isso de uma digestão moral da pobreza. Até que a Dilma foi destituída e o corrupto e liberal Michel Temer manteve e o proto-fascista Bolsonaro manteve e ampliou. Então, quer dizer, a burguesia nunca criticou o Bolsa Família. Não. Então... Não vai. Nem vai, porque, como dizia o Bolsa Família no auge consumia 0,47% do PIB. É merreca. Merreca. Enquanto ele estava dando 12, 13, 14% por rentismo através da dívida pública. Então, essa conciliação, esse espírito de conciliação que tu dedica um capítulo, inclusive, valorizando, etc., eu acho que é um desejo. Então, por isso eu não acredito. Eu gosto daquela distinção do Zé Honório, que ele faz entre conciliação criadora, que ele dá como exemplo Getúlio, e a conciliação inercial que só faz adiar os problemas. Essa distinção eu acho muito... É o que nós estamos vivendo, em larga medida. Agora, eu concordo com o Zé Disseu quando ele fala o governo de Lula é de centro-direita. Só discordo que o Zé Disseu diz assim, por força da conjuntura. Eu não acho que é por força da conjuntura, eu acho que é por falta de um projeto nacional. Ah, estou de acordo. E depois ele teve que retirar, porque caiu em... E retirou. Ah, sim. Aí ele voltou atrás, mas... Mas ele também sabe o que é verdade e Lula sabe também. Mas tu crees que essa conciliação consegue dar conta da construção de um projeto nacional, que é o que a gente não tem? Porque eu vejo em outros países onde se tenta essa conciliação e... Não, isso hoje eu acho muito complicado o seguinte. É... Eu não vejo muito... Eu acho que para superar essa polarização, a gente teria que ter uma aliança de uma esquerda democrática com uma direita democrática. Vamos dizer assim, com... Com o Mário Pedrosa e o José Guilherme Merqueó. Para falar de dois bons exemplos. Esses dois se entenderiam, mas eles não são uma boa metáfora. Sim, eu estou tentando... Salvar. É, dizer assim, a coisa mais civilizada que a gente pudesse ter. Mas eu acho que isso vai ficando cada vez mais difícil. porque eu acho o seguinte, a direita, a centro-direita, e a gente teve pessoas de centro muito importantes no Brasil, com Juscelino, Getúlio, tudo isso, né? Até mesmo o doutor Ulisses, se pode falar, um centro forte. Agora, essa turma hoje, ela não tem problema com a extrema-direita. O problema fundamental não está aí. então eu acho mais fácil ela se aproximar da extrema-direita do que fechar com a esquerda na superação disso. Então eu acho que essa aliança se torna cada vez mais impossível. Eu não sei para que direção a gente vai poder caminhar. E isso a gente está vendo muito claro no negócio da União Europeia. Você vê que na hora H o que une o que é importante para o centro não é nenhum valor mais democrático, digamos assim. Ficou sendo a identidade branca, o cristianismo, o combate à imigração. Essas coisas ganharam. Então, na hora H, a defesa do Ocidente e da cultura ocidental e das instituições ocidentais vai pesar mais do que qualquer outra coisa. E isso aproxima o centro e a extrema-direita. A gente está vendo isso na União Europeia. Nessas últimas eleições e tudo. Estamos vendo que eles estão ficando mais juntos. Ao mesmo tempo, eu vou achando cada vez mais difícil porque quando a gente fala extrema-direita a gente se ilude um pouco achando que está falando de uma coisa minoritária. E não é minoritária. é verdade que extrema-direita é a direita. Porque a maioria hoje, a extrema-direita na França ou na Itália é a maioria da direita. Não é mais um grupinho. E aí isso vai tornando tudo muito difícil. Mas o centro, a centro-direita no Brasil, por exemplo, é nacionalista. Essa esquerda identitarista é anti-nação. então como é que você vai aproximar essas coisas? Na Europa também a direita é nacionalista. Então fica difícil. Como é que o nacionalismo não pode ser uma... não vai conseguir ser uma ponte? Então eu acho que essa aliança vai ficando cada vez mais remota. E a gente cada vez mais sem saída. Porque quando você combate uma coisa como a esquerda identitária e tal, esses negócios e o que você tem do outro lado é o que? É esse nacionalismo regressivo da direita. Contra a imigração, contra aborto, contra homossexuais, contra etc. Que também esculhamba tudo. Então a gente fica sem ter para onde ir. E aqui é o do Bolsonaro que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. os pobres. Está difícil. Ao mesmo tempo o Lula tem um governo que tem com seus bolsonaristas. Como é que você fala depois o Vitor? Eu tenho uma pedida sobre essa aí. Até pensando também na conferência da manhã, né? Na o que? Na conferência da manhã, né? Porque você falou que o identitarismo basicamente é, como dizem o Nildo, é from United States, né? Vem dos Estados Unidos. É o que? From United States. Vem dos Estados Unidos, né? Mas ao mesmo tempo o nacionalismo segue forte lá muito mais do que é aqui, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa diferença. Como que o identitarismo nasce lá nos Estados Unidos e é exportado para cá e aqui ele consegue avançar tão fortemente na destruição da nação, enfim, de uma identidade nacional, enquanto que lá de onde ele nasceu o nacionalismo segue tão forte a ponto de num debate presidencial a Kamala Harris tem que assumir esse caráter nacionalista mesmo que o departamento do Estado e o Partido Democrata continue incentivando, né? Investindo nessas políticas identitárias. mas você veja o identitarismo é forte não é nas massas nem lá aqui Boulos teve aquela confusão porque fez o pronome neutro lá no hino nacional na linguagem neutra sim e já arquivou porque sabe que se for por esse caminho é derrotado a equipe da Kamala Harris sabe se for por aí perde então não adianta que não vai o povo americano não a América é um grande mito deles eles conseguiram ter uma religião cívica que são o próprio país esse é um caso de identidade extraordinário no Brasil você sabe se você também as massas brasileiras são conservadoras elas não vão nessa viagem identitária eu vi uma pesquisa que eu fiquei impressionado tem mais tem mais terraplanistas entre os eleitores de Lula do que entre os eleitores de Bolsonaro eu tomei um susto eu não pensava que isso fosse possível mas só uma queria ter ouvido sobre isso as massas são conservadoras por rejeitar a linguagem neutra eu acho que é um dado de lucidez não de não, não estou falando por sim porque quando a gente coloca como progressista aborto casamento gay não sei o que isso é rejeitado amplamente e eu acho que isso é uma coisa conservadora ah sim, sem dúvida mas não acho que o combate a linguagem neutra não eu concordo muito o Roland Barth faz uma advertência que a gente os identificaristas jamais pensaram sobre isso o Roland Barth fala assim que quando teve a revolução na França lá em 1789 que os revolucionários pensaram em liquidar tudo todas as instituições menos a língua francesa claro porque a língua que faz o país que mantém aquilo que faz com que a França seja a França na linha do Minha Pátria é a minha língua na verdade a revolução brasileira é que vai construir a língua francesa é isso que eles querem eles querem que a língua se transformando em neutra gere essa ideia mas isso é uma maluquice porque você é o projeto é mudar a língua para ir mudar o mundo não é muito quando o mundo muda é que a língua muda exato Vitor quer falar? sim sim tinha uma pergunta do professor em relação justamente a algumas coisas que outros colegas colocaram em relação a possibilidade de ascensão de uma esquerda anti-identitária porque eu acho que o senhor compartilha com a hipótese de que muito dificilmente a esquerda vai ganhar eleições no mundo hoje em dia se continuar dentro dessa vertente identitária que já está há algum tempo nessa onda eu entrei na universidade em 2012 e eu lembro que quando eu entrei no identitarismo ainda era uma coisa um pouco mais de pequenos grupos eu lembro que falavam ah não linguagem neutra eu falava que linguagem neutra meu Deus isso daí nunca vai pegar na esquerda hoje em dia se você é contra linguagem neutra você é considerado um reacionário então teve um boom ali na década de 2010 mas eu sinto que hoje cada vez mais setores da esquerda estão começando a ficar mais conscientes em relação ao caráter deletério do identitarismo e aí a gente tem um exemplo na Alemanha que você falou da União Europeia que tem um novo partido de esquerda na Alemanha chamado Aliança Sarah Wagner e eles acabaram de ter um bom resultado eleitoral na Alemanha Oriental freando um pouco o avanço da extrema direita que justamente eles colocam como uma esquerda contra a pauta woke contra a guerra da Ucrânia também que eles associam com uma visão liberal enfim dos Estados Unidos então por um lado eu vejo que tem setores da esquerda que estão entendendo olha a gente precisa ser contra o identitarismo para de fato conseguir ganhar uma maioria na sociedade mas eu não consigo ver também na elite cultural universitária intelectual de esquerda surgindo um setor mais forte assim anti-identitário então eu queria saber qual que é a tua perspectiva sobre a possibilidade de surgir essa esquerda identitária se a gente ver que tem líderes de esquerda se opondo ao identitarismo mas que também não está surgindo uma elite de esquerda intelectual acadêmica para dar base por uma esquerda anti-identitária e você repare em primeiro lugar quem hoje não está nesse discurso hegemônico como é o nosso caso a briga é muito mais difícil porque quando o que a gente tinha na luta para construir uma esquerda nova no Brasil na década de 60 você essa luta se dava no campo da própria esquerda éramos nós contra a hegemonia do partidão então isso comparado com hoje é uma coisa muito simples e ótima agora hoje a briga não está mais dentro do campo da esquerda porque quem banca o identitarismo é o capitalismo financeiro internacional está aí a sua briga contra o Itaú contra o Bradesco contra a Rede Globo contra a Folha de São Paulo capitalismo voltou é então a coisa ficou muito mais complicada é foda você tem que brigar a hora que eu paro assim descrevendo minhas coisas eu falo puta que pariu estou aqui brigando com o Itaú Unibanco com a Rede Globo com a Folha de São Paulo sem dúvida quer dizer a esquerdinha universitária é o mais frágil é verdade o problema é com a mídia com a novela Pantanal lá com brancos fazendo discursos como se fossem negros com todas essas coisas sendo defendidas diariamente outro dia eu vi Nizam Guanais falando uma coisa interessante Nizam depois de falar nesses anos todos que você está na publicidade o que que mudou ele é banheiro é eu conheci ele vivetinho assim e tem uma frase fase da vida dele que ele não gosta quando eu conto ele fica puto vou contar porque eu me lembro dele no festival de música do colégio Antônio Vieira vestido de colã imitando Neymato Grosso dos secos e molhados agora chegou voltando a observação dele muito boa que ele disse nesses seus sei lá 40 anos de publicitário o que que mudou ele falou tem uma mudança muito clara antigamente a publicidade vendia produtos hoje a publicidade vende causas foi perfeito Nizam falou numa frase essa mudança quer dizer a natura vende a justiça social e a defesa ambiental é e então todo mundo fica está vendendo causas e criando uma pequena elite negra negromestiça na verdade especialmente quem tem aptidões performáticas para a mídia aí entra lá Ludmilla Silvia Almeida não sei o que e tudo tudo é tão colonizado que a virada é de repente só em 2019 o New York Times de fato se assumiu como porta-voz de identitarismo a Folha em seguida também em 2019 a CBS virou porta-voz de identitarismo a Rede Globo em seguida a Rede Globo bem esperta porque ela mantém um pé no identitarismo e outro nos evangélicos ela é capaz de defender todos os princípios do identitarismo menos não vai falar de aborto você nunca vai ver ninguém numa novela defendendo o aborto porque ela não vai contrariar nem a igreja católica nem o neopentecostal só por ordem aqui Felipe vai irmão peço perdão que eu não tive ainda acesso para o meu livro mas não chegou mas eu conheço já acompanho sua obra há muito tempo e sou investigado essa questão da conciliação parece parte do exemplo de Getúlio bem investigado com a questão que parece abordada no teu livro sobre a conciliação aqui no Brasil usando o exemplo histórico do Getúlio Vargas e eu queria e o Getúlio foi muito hábil porque ele criou dois partidos o partido PTB obviamente e também criou o PSD para trabalhar com a burguesia com os empresários o Getúlio fez a língua nacional foi reproduzido em Santa Catarina na aliança no governo do Celso Ramos 60 anos atrás com o PTB Celso Ramos empresário a família dele é pobre e rica netos de latifundiares do governador pensando no que a gente estava discutindo antes sobre as fontes do identitarismo o exemplo que tu trouxe foi da Alemanha do partido da Saga na Alemanha ainda tem uma coisa que o Brasil não tem a esquerda hegemônica lá morreu a social democracia está em ascensão está em decadência e o PSOL digamos assim o de Elim também enquanto no Brasil parte da dificuldade de se criar uma nova esquerda é que a esquerda atual não é decadente ela é hegemônica o PT ele continua hegemônico mas isso era só um comentário a pergunta que eu tinha que eu tinha para fazer em relação ao teu livro eram duas questões na verdade a primeira ali na deixa eu pegar o capítulo mas que você fala de um projeto de país neopentecostal você relaciona como surgiu o protestantismo no Brasil e tudo mais eu me lembrei muito do livro do Delcio Monteiro de Lima o Delcio Monteiro de Lima os demônios descem do norte não conheço ele escreveu um livro e basicamente para denunciar que o o neopentecostalismo ele foi exportado para o Brasil nos anos 80 com mais força ele já o protestantismo já existia mas o neopentecostalismo forte ele foi exportado nos anos 80 para combater a teologia da libertação aí eu queria ver porque a sua abordagem ele me parece ser bem mais enfático como algo proposital que não me parece a sua abordagem aí eu queria ver o que você acha não, eu não entendo o que é que ele falou importado porque o neopentecostalismo é uma criação brasileira você discordaria então que foi importado total a partir da Umbanda do Candomblé aquele negócio o que que você você faz um é bom no Candomblé você faz uma ferenda a um orixá para que para ter muitos filhos para ter emprego para ganhar bem para ter saúde não sei o que é a mesmíssima coisa no na igreja pentecostal neopentecostal com os mesmos recursos cênicos do Candomblé transe não sei o que todas essas coisas é um tem uma raiz nacional total forte e uma Maria Lúcia Montes uma socióloga paulista que tem um estudo maravilhoso sobre o neopentecostalismo ela ela tem uma definição de se um ecumenismo às avessas que ele pegou essas coisas de extração africana as religiões afro-brasileiras e deu um um outro trato nisso em cima do dessa coisa do pentecostal do protestantismo juntou isso foi uma como a própria Umbanda é uma criação a primeira criação religiosa brasileira também é uma síntese do Candomblé com o espiritismo kardecista então essas essas sínteses que foram geradas como no caso do Edir Macedo não sei se é consciente ou inconsciente mas eu acho que é muito claro no seguinte Edir era filho de santo Edir foi filho de era filho de Emanjá ele conhece bem essas técnicas do Candomblé conhece a linguagem sabe chegar lá no povo tanto que ele esvaziou os terreiros de Candomblé no Brasil hoje você vai na Bahia no Gantuar a maior parte dos que estão lá assistindo as festas são brancos os negros estão todos nos tempos evangélicos isso está aqui registrado no vivo a vitória do 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 sobre a religião afra impressionante isso é um aspecto o outro que você falou no início foi é que tem o livro décimo Monteiro tem esse livro que ele diz os demônios vêm do norte mas não eles não foram importados eu sei não você está colocando uma coisa que me passou a propósito eu senti que haveria uma divergência é que se eu entendo se tem já se isso foi exportado encontrou aqui um útero ultra fértil não que red mencionou tudo e que foi exportado para o mundo inteiro porque hoje você tem igreja neopentecostal nos estados unidos na rússia é na áfrica inteira rússia lá no cabo verde eu saí tem marquinha não o que o irmão já fez um pode fazer eu também não cheguei a ler seu livro eu fui convidado pelo Nildo mas não tive essa condição de fazer a leitura prévia mas eu sempre tentei tive dúvidas assim o que na américa latina principalmente espanhola muitas revoluções nacionais tipo Nicarágua ou mesmo a luta em El Salvador ela tem uma organização política que traz uma figura como Farabundo Marte Sandino e nós no Brasil não se construiu culturalmente essas referências assim mais vamos dizer pessoais para articular um grande projeto nacional como se fez com a frente Sandina a frente sandinista na Nicarágua ela tem como referência o Sandino a frente Farabundo Marte tem como referência Farabundo Marte assim como outras experiências e organizações latino-americanas na América Espanhola tem vários sempre ela aparece com nomes de lutadores indígenas e no Brasil as nossas lutas sejam regionais tipo Cabanagem aqui mesmo no nosso contestado que tiveram figuras também mas nunca se conseguiu fazer uma amálgama cultural nacional que se articulasse com a perspectiva nacional e isso surgisse uma experiência brasileira de uma organização política que tivesse esse diálogo com essas lutas regionais que já aconteceram e articulasse um projeto nacional não sei se tu trata um pouco isso aliás eu não sei nem se talvez seja uma virtude uma sorte nossa não ter essas figuras talvez eu acho melhor que a gente não tenha essas figuras não sei eu discordo mas eu só quero dizer que no livro ele trabalha ainda que brevemente em três capítulos o tema da integração nacional e na integração nacional ele trata um deles especialmente as chamadas rebeliões regionais a sabinada que eu não sabia que o cara era bissexual baiano não sabia então o sujeito gay de olhos as luzes leitor de russu tudo está tratado está tratado nesse aspecto de dizer o seguinte aqui um foco do Rogério é isso aqui deu uma tensão quase latente de um separatismo mas nunca conseguiu daí porque que não pode se nacionalizar mas embora na minha leitura do teu texto e de outras coisas que eu li a respeito se nacionaliza porque são as rebeliões regionais defendendo o seu quinhão no império o império centralizava e as rebeliões regionais Pernambuco tudo que você quiser Pernambuco antes de 1817 é dizer assim escuta se aqui vai sair um império ou uma república ou o que vier vai ter que nos dar alguma coisa então todas essas rebeliões que é sobretudo o período da regência ali de de 20 até 45 digamos 1850 mas eu acho estranho é porque você fala assim é separatista mas eu acho que é um separatismo mentiroso não, mas por isso que eu disse que tinha uma ambiguidade porque eu acho que assim estava seriamente ameaçada depois tu diz não, mas isso aqui é uma negociação interna eu fico com essa eu fico que é uma negociação interna das regiões com um poder muito centralizado do imperador porque podia ter tido separações podia agora o Boris Fausto faz aquele bom resumo porque ele fala tanto do escravismo da hipótese do Luiz Felipe Alencastro ele pega depois eu não me lembro mais quem é que mas tem outro a do Zé Murilo de Carvalho como as elites do centro-sul seguraram a onda mas o que eu acho curioso é o seguinte não tem nunca um separatismo decidido assim estou de acordo Sabino na Bahia chega e fala assim vamos a Bahia é independente separada até a maioridade de Dom Pedro ah porra Bento Gonçalves com a farroupilha vamos dar a testa brigar contra o Rio de Janeiro governo do Rio para depois poder é uma negociação é uma negociação mas é violência e negociação não é ou é violência e negociação com o objetivo central de pegar mais para o seu lado até na Sabinado a palavra é linda que ele fala contra o governo auricedento do Rio de Janeiro é uma palavra sofisticada assim só queria retomar aquele ponto que eu trouxe desculpa só uma coisa Marquinhos também tem uma coisa que é o seguinte tanto na Nicarágua com Sandino como em El Salvador com Farabundo Martí e como José Martim em Cuba qual é o problema não tem um tema territorial como o Brasil aí o aspecto de retismo conta sim o Brasil é uma loucura o Brasil você você tem desde o bota o clima brasileiro o que que acontece geograficamente é uma loucura o Brasil e politicamente culturalmente e tudo eu acho que é uma vantagem eu acho mas do ponto de vista de uma integração nacional ela tardou ela foi muito lenta e estendida durante muito tempo porque é complicado você tinha ainda no Dom Pedro II você uma notícia quando o Brasil foi invadido pelo Paraguai a notícia demorou três meses para chegar no Rio de Janeiro porque não tinha telégrafo o Brasil é muito grande aliás o registro da integração aqui é função do rádio em causa dessa dimensão que tu crês que a revolução por exemplo seria algo impossível para nós a revolução seria algo impossível para nós não 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 é não é não é por causa dessa essa dimensão eu acho que tem outra coisa a gente tem que preservar porque ela é que enriquece um projeto nacional eu não vejo como inimiga de transformações nem nada disso não agora o que você tem é o seguinte o Brasil se lê muito errado então você eu falo no livro assim o Roberto da Mata fala aqui o que que caracteriza o Brasil é sociabilidade praeira feijoada e umbanda porra o vale amazônico inteiro não tem sociabilidade praeira não tem feijoada eles preferem a comida no tucupi no tacacá e umbanda não tem nada de umbanda você tem outras coisas lá você tem pajelança você tem ayahuasca tem não sei quantas seitas tem mas por isso que o Darcy Ribeiro chamou a antropologia do da Mata de uma antropologia vadia na Mata é uma é uma é uma antropologia riocêntrica ele não tem projeto de nação nenhum não é o Rio de Janeiro mas virou um profeta nacional eu sei mas o Brasil nas faculdades de antropologia mas o Brasil é um país muito ignorante você não vê agora eu fico olhando o Silvio Almeida todo mundo tratando o grande intelectual que criou o conceito de de você fala que país ignorante é esse e o jornalismo brasileiro chegou a esse nível mesmo porque você repare nós tínhamos antes jornalistas fosse na época a gente tinha nos jornais brasileiros Zé Lino Grunner Carlos Castelo Branco Castelinho é Paulo Francis mesmo Jando de Freire Jando de Freire ninguém engolia esse negócio ele dizia não peraí esse cara é um é um amador isso me lembrou a famosa crítica do da C antropólogo em Berlim em que ele vai criticar o da mata a metáfora de que o antropólogo em Berlim quando acabou a segunda guerra mundial tudo em ruína ele vai ver como é que a vida da família berlinense em ruína daí diz que os nossos antropólogos fazem isso só se dão os índios os índios estão em ruína e estão querendo dizer que conhecem aquela população indígena tem que fazer esse paralelo mas eu queria retomar o ponto desculpa voltar a Santa Catarina mas talvez pensando em dialogar para os colegas mas a nível nacional e aqui há um identitarismo negro cada vez mais radical mas o interessante é que a figura mais histórica da luta negra catarinense é a deputada Antonieta de Barros primeira deputada negra brasileira e era deputada dentro do PSD aliada ao Neireu Ramos ela é da classe dominante ela é ligada ao irmão do Celso Ramos ela é que é o Neireu Ramos o grande aliado do Getúlio em Santa Catarina o PSD o Getúlio cria o PSD aqui o PSD dirigido para a família Ramos e que é a grande deputada é a Antonieta que tem vínculos inclusive para além de vínculos políticos que nós menacamos tem outros vínculos mas eles não estão prestando atenção nisso isso hoje parece impossível então o que é muito interessante o próprio momento negro desconhece isso ou quer negar essa relação não desconhece é uma pureza uma pureza uma pureza absurda não desconhece oculta e não é o mais importante você veja quando Georgia Meloni foi eleito lá na Itália virou primeiro-ministro Hillary Clinton aplaudiu porque tinha uma mulher pela primeira vez na Itália porra Georgia Meloni é contra tudo que Hillary Clinton pensa então isso não interessa esconde não interessa esconde não isso é secundário o importante é que ela é mulher então quer dizer raça sexo acima de tudo aí é complicado quer dizer complica não aí você não vai para lugar nenhum e foi uma das coisas que fez Hillary se dar mal inclusive a Antonieta de Barros na discussão que a gente teve ali no CCJ o pessoal estava falando das religiões afro como mecanismo de resistência e tudo mais e eu lembro que eu conhecia causa essa discussão toda eu conheci ela tem um livro que chama Farrapos de Ideias que ela anota e ela fala lá da potência transformadora do cristianismo a pessoa que é a primeira mulher negra deputada não está falando de religião afro ela está falando de cristianismo para ver que o pessoal não tem o menor conhecimento das próprias figuras que são as figuras mas no livro o que o José está dizendo é o seguinte a ignorância histórica comanda e não só a ignorância histórica o que está acontecendo o que ele chamou eu gostei dessa expressão o marco zero então está todo mundo inaugurando uma novidade que é próprio o fim da história não é aí que eu estava te falando Vitor que Ortega e Gasset disse que os historiadores não têm o perdão de Deus é porque uma das coisas é essa e o tema da história e da antropologia está tudo em micro abandonou as grandes interpretações os fatos históricos não interessam o fato é uma ficção incômoda porque você quando eu falo mesmo o candomblé da Bahia vem de Santos que eram senhoras escravistas todo mundo fica apaga isso esquece isso quando você vai hoje no candomblé e a coisa reverencial das filhas de Santos com a mãe de Santos é um reflexo do fato das primeiras filhas de Santos terem sido escravos da mãe de Santos aí quando a mãe de Santos entra na sala no terreiro todas as filhas correm para sentar mais baixo do que ela para ninguém ficar na mesma altura é a cara da hierarquia escravista aquele negócio de até hoje o empregado de sua casa não senta fica em pé não sei o que você fale senta porra essas coisas todas você vê que são um reflexo do escravismo na sociedade brasileira você vê no candomblé o tempo todo que eram organismos escravistas mas essas coisas fato não interessa agora inventa lá em Itaparica tem lá inventaram uma heroína da independência Maria Filipa que que ela fez ela deu uma surra nos portugueses militarmente? veja que militarmente não tem um romance de Xavier Marques um romancista paiano que é meio a matriz de onde vem Jorge Amado e João Baldo Ribeiro o Xavier ele escreveu escreveu no século XX? é ele escreveu uns romances praíros tem um Jana e Joel por exemplo e depois é a primeira vez que o candomblé entra na literatura brasileira um romance chamado O Feiticeiro que é uma fonte de Jorge Amado então não, Jorge Amado pegou o candomblé e o mar e juntou os dois no mar morto e aí vem e aí João Baldo também não vive o povo brasileiro mas ele criou o Xavier criou uma linhagem que operou na verdade juntando dois romances dele mas o Xavier escreveu um romance chamado Sargento Pedro que é sobre a guerra de independência na Bahia não o Júlio o Júlio o Júlio da Bahia é que não é guerra baiana nenhuma que não é mentira porque na verdade a Bahia foi libertada por um exército que tinha três grandes vertentes uma era a tropa que veio do Rio de Janeiro mandada por Dom Pedro I que era a tropa de elite que veio do Rio a outra coluna da direita eram os pernambucanos e cearenses e só tinha a baiana na coluna do centro aí eu falo disso quer dizer o que houve na Bahia foi até a Amazônia foi a guerra do Brasil contra Portugal não é negócio de independência da Bahia mas a Bahia narcisista acha que fez a independência dela independentemente do Brasil ainda garantiu que o Brasil e o Lula passou o último Júlio lá Maria Filipe aí no romance Sargento Pedro Xavier Marques inventa uma personagem chamada Maria Filipe que dá uma surra nos portugueses no seguinte sentido ela com cansação dentro da calçola quando os portugueses vão comer ela saem todos lenhados cansação é aquele negócio aquela planta tipo urtiga que queima tudo então ela os portugueses saem todos queimados inventa esse quadro maluco mas é literário é interessante no livro o avô de João Baldo Ribeiro o Baldo Osório é o historiador oficial de Itaparica ele tem um livrão de quase mil páginas Itaparica histórias e tradições ele pegou essa história do romance de Xavier Marques e deu foros de verdade sem nenhum documento não existe documento consciente não sei se consciente mas é porque ele botou o nome da filha dele de Maria Filipe inclusive que é a mãe de João Baldo e aí os movimentos negros quando chegaram viram essa história toda Maria Filipe virou a grande heroína o seu hoje em Itaparica tem escrito Itaparica terra de Maria Filipe quer dizer que a vida imita literatura nesse caso eu fico brincando eu falo é porque Itaparica é uma terra de ficção mas na verdade eles estão amparados num historiador né não sim mas não tem historiador mas o Baldo Osório não é exatamente historiador estou dizendo ele é um historiador oficial mas ele é um cronista da ilha agora isso chega ao ponto da ignorância da Câmara de Vereadores de Salvador tirou o nome da Praça Cairu lá na Cidade Baixa chama agora Praça Maria Filipe é um país doido e isso não se resume só a essa região aqui no direito criaram agora a ideia porque estavam querendo falar da incontestação das pessoas negras no direito e eu pensei pô vão levantar o nome do Luiz Gama que é um grande defensor e tudo mais aí criaram agora popularizaram a Esperança Garcia que é a primeira mulher negra advogada no Brasil aí tu vai pesquisar ela é uma escrava que ela escreveu com um papel pedindo melhores condições de trabalho do governador e é isso e aí desvalorizando o Luiz Gama quiseram criar essa imagem artificial de uma mulher agora a Maria Filipe nesse último 2 de julho que Lula estava lá ela era tratada na televisão como estrategista militar contra o exército de Portugal eu falei puta que pariu a estratégia militar é cansação no civil eu vou investigar isso eu vou eu vou te dizer não é que eu estou desconfiando de ti é que é tão hilário é tão irresponsável é tão falso que isso não pode ter forma de verdade mas repare eu ainda tive um debate com uma historiadora negra baiana que é professora da USP essas coisas hoje Valmira não sei o que ela disse lá assim ah não tem documento mas o povo fala foi mais minha amiga o povo fala de Saci Pererê sim não tem um documento e outra coisa o nome Maria Filipa não era era nome comum durante muito tempo uma das filhas de Caramuru mesmo chama Filipa é uma herança portuguesa é uma herança portuguesa é forte esse nome Maria Filipa vem muito então aí pode achar um dizer não porque parece que acharam um atestado de óbito com uma mulher chamada Maria Filipa pô tinha Maria Filipa para dar de pão e não a que botou cansação dentro da calçola algo mais muito bem conversa poderia se estender indefinidamente mas Rosélio muito obrigado pela obrigada a você